E aí 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 Mas pouco isso aqui é o quadratão de fara E isso Encharcou tudo Passou a minha Trabalha a vassoura só para limpar mais rápido Porque eu não passei mais aqui ó E aí você já vê a sujeira soltando sozinha lá Viu? Entendi E aí você vai fazer mais nada ó Sem força Só trabalha o produto Só de quando tem esse quadradinho aí tudo Sem encharcou Ó E aqui a sujeira já tá solta ó Você nem vê mais esse sujeira ó Pronto Fez isso no quadrado todo Ligou já Ligou já Vai junto muito mais Mas eu não passei mais só Então não pôr mais ruim Agora que eu passei mais ruim Que é melhor ó Olha lá nem vou passei mais boa Não escorreu ó lá Faz um resíntio aí Não é um resíntio Não é um resíntio você pode cortar aqui ó Esse eu passei em vassourinho Que eu vou mais pra isso Você viu? É É vassourinho pra isso Só de ó Tchau Tchau Tchau